A Sofia sempre foi assim, sorridente, uma criança que aparentemente não apresentava nenhum problema, até a mãe levar a pequena ao neurologista. Para lembrar para o cérebro que ela precisa usar essa mãozinha. Sofia fez sete sessões de fisioterapia para melhorar o movimento das mãos. A fisioterapia é indicada para o tratamento de paralisia cerebral e outros problemas de saúde em bebês. Então a gente tem um número muito grande de crianças com paralisia cerebral, de diversos tipos. Além disso, a mãe pode ter tido até uma gestação normal ou teve durante o parto, a criança não chorou ao nascer. Ou seja, se ela não chora ao nascer, ela não vai respirar adequadamente e não receber o suporte de oxigênio adequado. Então essa criança também pode vir a ter uma hipoxemia, lesionando alguma área do cérebro por falta de oxigênio, ou algum tipo de infecção materna que acabou passando para a mãe. E essa criança, devido a esse processo de infecção, pode vir ou não a desenvolver algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Seja por lesão neurológica ou não. Então é um caso bastante comum. Alterações congênitas também, como a síndrome de Down, alterações como a síndrome de West, que a criança tem convulsões, inúmeras convulsões ao longo do dia. E essa convulsão, que aumenta a atividade elétrica do cérebro, faz com que a criança tenha um atraso no desenvolvimento possivelmente também. Além disso, as crianças que têm alguma alteração no desenvolvimento da medula espinhal. São as crianças que a gente chama que tem mielomeningocélio ou meningocélio, que a criança acaba tendo defeito na medula e ela acaba tendo dificuldade de movimento. O diagnóstico precoce é importante no tratamento da criança. A consulta com o pediatra faz toda a diferença, mas os pais também devem ficar atentos a algumas situações. De zero a três meses, a criança tem que sustentar o pescocinho. Que de quatro a seis meses a criança já tem que estar rolando, sozinha a criança já tem que esboçar o início do sentar. Então, às vezes, a gente passa despercebido por isso, porque a gente ainda tem muita aquela crença de que um bebê durinho é um bebê saudável. E, às vezes, esse bebê durinho, essa rigidez muscular da criança é um indício de uma lesão neurológica, que a gente chama de espasticidade. Isso pode vir por trás de muitas e muitas infecções. Esses são vários casos. Se não fosse o trabalho do fisioterapeuta, Sofia poderia perder o movimento da mão direita. Com o passar do tempo, o cérebro ia começar a entender que ela não precisava. E aí a mão não ia receber o estímulo e a tendência dela era ficar com essa mão fechada o tempo todo. Depois, quanto mais ela fosse crescendo, ia atrofiar. Ainda bem que veio a fisioterapia. Ainda bem que veio a fisioterapia, como eu coloquei. Ela fez toda a diferença.